Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito da caçadora. Bom meus amigos, gostaria primeiramente de mandar um grande abraço para o meu amigo Erick Mertes, mandar um abraço também para o João Thiago do canal Atire, para o Lucas, que é um cliente nosso que está fazendo bastante vídeo da caçadora, obrigado Lucas. E gostaria também de agradecer a todos os nossos clientes, a todos os nossos seguidores que têm acompanhado a caçadora e acompanhado a CO2 Brasil também, porque a CO2 Brasil é para vocês, não é para mim não, ok? A CO2 Brasil foi feita para vocês. Gostaria de falar do Erick Mertes, que algumas pessoas atacam o canal dele, que às vezes acabam ofendendo, não sei por que a necessidade disso, não vejo nenhum mérito nisso. E gostaria de explicar o seguinte, o Erick Mertes é meu amigo pessoal, gosto muito do Erick Mertes. E sim, eu toda vez que eu preciso fazer propaganda de algum produto, demonstrar algum produto, eu conto com ele, eu sempre mando produtos para ele. Então Erick Mertes, obrigado, valeu, um abraço para o coração, viu meu amigo? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da caçadora, mas antes de falar dela, eu gostaria de falar que toda semana agora na CO2 Brasil vai ter a promoção de algum produto, tá? Então fiquem ligados que sempre, toda semana, a gente vai fazer um pequeno vídeo e mostrar alguns produtos em promoção, tá? Gostaria de pedir desculpa para vocês, estou fumando na cozinha novamente. Para mim, está complicado fazer vídeo para vocês, mas infelizmente é o que eu posso fazer no momento, ok? Hoje eu gostaria de falar a respeito da caçadora. A caçadora, graças a Deus, é um sucesso, não tenho do que reclamar. Hoje ela é vendida em kit, por que ela é vendida em kit? Porque realmente nós não temos cano para colocar nessa carabina, então nós somos obrigados a vender ela em kit, tá? Então, não tem como a gente vender ela como carabina, porque a gente não tem cano, a gente não é fabricante de cano, então nós só podemos vender ela em kit. Primeiramente eu vou fazer um desmonte básico dela, depois eu vou desmontar peça por peça e explicar o porquê que foi feito dessa maneira e como ela é feita, tá bom? Por favor, aguardem aí que vai ser um vídeo em várias partes, tá? Como que eu vejo a caçadora hoje? É uma arma simples, é uma arma barata, é uma arma de extrema potência. E por que nós fizemos essa arma de extrema potência? Primeiramente, porque nós temos restrições quanto ao transporte das armas de fogo. Mas, você está com dificuldade de transportar a sua arma de fogo? Poxa vida, você tem aqui praticamente uma arma no calibre .22, batendo ali uma arma de fogo, vamos dizer assim, no calibre .22 também. Então, essa configuração aqui, foi desenvolvida a partir de experiências que nós tivemos com a queridinha, que a queridinha é uma arma que eu já tenho há muito tempo. E nós, baseado em cima da queridinha, foi feito o desenvolvimento da caçadora. Eu inventei isso aqui? Não, eu não inventei isso daqui. Eu simplesmente peguei tudo que é de melhor e colocamos nela. Tudo que é de melhor. Ah, então, por que você fez um cilindro pequeno? Vamos lá, que eu vou explicar para vocês por que a gente colocou um cilindro pequeno. Bom, gente, falando no cilindro, ok? Vocês podem ver que é um cilindro de aço carbono, tá? Um cilindro tubo hidráulico de aço carbono, de uma espessura muito grande, muito grande, ok? Está aqui. Hoje, ele é oxidado a quente e coberto com uma camada de borracha, tá? Que tem uma borracha para você poder pegar com a mão, assim, sem ter perigo de enferrujar. Então, essa é uma vantagem desse cilindro. Outra vantagem desse cilindro são as válvulas. Essa aqui é a válvula de entrada. Olha só a grossura que é essa aqui, tá vendo? Olha só, aqui vem o manômetro. Vocês vão ver que tem dois furos. Um furo aqui, que vai para o manômetro, tá? Isso aqui é a válvula de entrada. A hora que você vai colocar aqui para encher, é a válvula de entrada unidirecional. Todo cilindro tem uma borrachinha ou um o-ring. Esse o-ring, por que ele é colocado bem aqui? Porque, simplesmente, se você tiver com o cilindro cheio e tentar soltar, de acordo com o que você vai fazendo a força, ele vai soltar por aqui o ar, sem ter perigo de danificar ou causar algum dano a você, tá? Vai sair, vai fazer um... Essa borracha, como ela é muito mais fraca, ela vai acabar vazando. Vamos falar da válvula de esparador. Tá. Essa aqui é a válvula de esparador. Também tem essa borracha de vedação, esse o-ring, ok? Olha a grossura dessa válvula esparadora e o tamanho que ela é. E olha aqui a grossura que ela é, tá vendo? Esse furo aqui tem um ponto que você coloca uma chave de fenda. Essa chave de fenda, que tem uma mola lá dentro, você regula ele para mais força ou menos força. É aqui que você determina a força dessa válvula. Eu não recomendo ela mexer. Por que nós investimos nesse cilindro pequeno? Esse cilindro pequeno, ele é feito totalmente no Brasil. Toda tecnologia nacional e conhecimento nacional. É claro que é uma cópia da GAMPOWER ou uma cópia da Air Force. Porém, uma cópia extremamente melhorada essa válvula. Não tem uma válvula igual a essa no mundo. A gente é o primeiro a fazer essa válvula, tá? E é uma válvula extremamente resistente. Trabalha com 250 bares. E muito fácil de desmontar e montar. Vocês estão entendendo por que a gente investiu nesse cilindro? Porque é um cilindro fácil de desmontar, fácil de montar, fácil de trabalhar. E que não precisa de esforço para encher. Ok? Aí você vai falar assim, ah, mas eu posso usar o cilindro grande? Pode usar o cilindro grande sim. Vou mostrar aqui o cilindro grande e uma válvula chinesa. Vou mostrar o cilindro grande aqui. Esse aqui é o cilindro grande, que é importado. Esse aqui é o cilindro grande, que é importado. Vocês vão ver que tem quase o mesmo comprimento do cilindro nacional. E essa aqui é uma válvula chinesa. Vocês estão vendo a diferença entre a válvula chinesa? Aqui, ó. Essa aqui é uma válvula chinesa em inox. É uma válvula muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Só que essa válvula dá só 40 joules. Olha só a diferença daqui, né? Apesar de ela ser muito bem acabada, tem rosto. Mas ela é mais fina. Ela é bem mais fina. Olha a diferença da grossura da válvula chinesa para a nossa válvula. Olha aqui. Olha as diferenças. Está vendo? Olha aqui também o furo que sai o ar. Olha só. Esse aqui tem quatro furinhos, né? Esse aqui só tem um furo grande. Olha o tamanho da... Olha a diferença entre uma e outra. Dá para aumentar a força da válvula chinesa? Dá para aumentar. Mas vai ficar igual essa? Não. Não vai ficar igual essa, tá? Essa aqui, modificada, vai chegar no máximo a 90 joules, tá bom? No máximo a 90 joules. A nossa dá 130. Você vê nitidamente que a nossa válvula é muito mais resistente. A nossa válvula é muito mais resistente que uma válvula chinesa. Por isso que a gente investiu na válvula nacional. Apesar do cilindro chinês ser grande, a gente não teve coragem de fazer modificações muito grandes nessa válvula. Então a gente só consegue chegar a 90 joules nessa daqui, né? E resolvemos trabalhar em cima da nossa válvula, em cima do nosso cilindro. Outra coisa que é uma curiosidade de vocês saberem é o seguinte. Quanto menor o cilindro, mais pressão ele aguenta. Quanto menor o cilindro, mais pressão ele aguenta. Então esse cilindro aqui aguenta 400 bar tranquilamente. Apesar que a gente não trabalha com 400, trabalha com 250, mas ele aguenta 400 em dar nenhum vazamento. E é o cilindro pequeno. Aí você fala assim, por que que vocês investiram no cilindro grande? A gente não tem tubo ou tecnologia no Brasil fazendo um cilindro grande igual a esse. Quanto a força dessa válvula, já é provável que é muito maior que a válvula chinesa. Agora vocês vão falar assim pra mim. Ah, mas eu consigo baixar a potência desse cilindro? Você não consegue, basta mexer aqui nessa válvula, você consegue baixar. Recomenda fazer esclapes? Não, não recomendo. Você pode comprar um cilindro extra com uma potência menor. Pode comprar um cilindro extra desse nosso aqui com uma potência menor. Dá pra gente fazer isso. Então você fica em potência maior e em potência menor. Lembrando que como essa válvula é presa na nossa carabina por parafuso, sempre vai ficar mastigadinha assim. É normal ficar mastigadinha, não tem nada de errado, tá bom? Dá pra usar essa válvula chinesa no nosso kit aqui também. Quem quiser baixa potência, alça de economia. É gosto do cliente, tá? É gosto do cliente. Bom, vou montar aqui pra vocês o cilindro nacional. Vocês viram que é simples. Vocês viram o sistema de segurança. A única coisa que a gente não fabrica no Brasil aqui é esse manômetro, tá? Mas vocês podem ver, é muito forte, é muito resistente. Mas vamos lá, vamos montar. Eu posso escolher qualquer lado aqui, porque o cilindro ele não tem lado, as roscas são as mesmas. Coloca aqui. Ó. Tá vendo que eu tô colocando com a mão. Não precisa de chave. Olha só. Ó. Chegou aqui aonde tá pegando, ó. Aperta. Ó. Encostou. Tá vendo? Encostou. Acabou. Não precisa apertar mais, não. Mesma coisa desse lado, ó. 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 Encostou. Tá pronto. Tá montado o cilindro. Não tem mais dificuldade nenhuma. Você pode até desmontar ele a cada seis meses pra limpar ele por dentro. Muito simples desmontar e montar esse cilindro aqui, ó. Você viu que facilidade de trabalhar com esse cilindro? Soleirinho aqui pra proteger o Manon, o triubic de encher. E vou falar uma outra coisa pra vocês do cilindro. Esse cilindro aqui, ele rende 15 tiros de 250 bares até 50 bares, tá? O melhor tiro é com 200 bares, tá bom? E outra coisa eu vou falar pra vocês é o seguinte. Esse cilindro aqui é muito fácil de você recarregar com uma bomba manual. Uma arma com essa força, um kit com essa força, se você der 15 tiros e você acertar os 15 tiros num porco, por exemplo, você tem 15 porcos pra levar embora. 15 porcos a 50 quilos dá 700 a 50 quilos de carne, tá? Se você for ruim de tiro e acertar um só, você vai levar 50 quilos de carne porco. E se um 15 tiros e você não acertar nenhum, você pode ir embora porque você não serve pra caçar. Tá bom? Ah, outra coisa. Quem acha que o cilindro pequeno é de baixa economia, que não dá tanto rendimento assim? Gente, é muito mais fácil e muito mais barato você comprar um mini cilindro de recarga. Sabe quantas recargas esse mini cilindro dá nesse aqui? Dá 5 recargas. 5 recargas de 200 bares. Então você vai ter no mínimo 50 tiros com esse mini cilindro aqui, tá? Então é muito mais barato você comprar um mini cilindro pra encher esse cilindro pequeno do que comprar um cilindro grande chinês. Tá? Eu espero que tenha falado um pouquinho do cilindro pra vocês. Bom, vamos continuar aqui agora e vamos falar do supressor. Tá aqui o supressor, eu vou tirar ele. A carabina ficou menor ainda, né? Mas vamos falar a respeito desse supressor aqui. Vamos deixar a carabina aqui, vamos falar do supressor. Gente, o supressor aqui ele foi feito todo em alumínio, com 5 câmaras. E foi desenvolvido especialmente pra essa carabina. Por quê? Porque nós experimentamos vários supressores, o único que aguentou a pancada foi esse daqui, tá? Então ele é todo blindado, todo anodizado e foi desenvolvido especialmente pra essa carabina. Não estou dizendo que aí no mercado não vai ter supressor melhor, tá? Não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte. Que esse aqui foi desenvolvido pra ela. Se vocês acham que com esse supressor ela ainda é barulhenta, Experimenta tirar esse supressor aqui pra vocês verem. Vocês não aguentam o barulho. O barulho é ensurdecedor. Parece um 38 atirando, tá? Então com esse supressor aqui ela já é barulhenta e imagina sem ele. Ok? Então esse supressor foi desenvolvido especialmente pra ela. Não sei se vocês estão prestando atenção, Eu estou desmontando ela sem nenhuma chave por enquanto, ok? Só precisei a chave aqui pra tirar o cilindro. Mas vamos aqui tirar o cano. Olha aqui. Solta-se o cano com a mão. Tá aqui o cano. Vou mostrar aqui uma coisa muito bacana pra vocês. Tá aqui o cano. Desse lado tem a rosca pra supressor. Original dela que é 6 NPT. Tá aqui. Se é qualquer supressor universal vai servir aqui. Essa aqui é a bucha centralizadora do cano que segura na carabina. E serve qualquer cano de qualquer milímetro. Desde o 14,8 até o 16,5 você pode usar aqui. Porque aqui tem uma bucha de nylon que centraliza o cano. Então vocês não precisam se preocupar com a espessura do cano. Qualquer cano vai servir ela aqui. Tem essa bucha in line que você coloca. Vou tentar focalizar aqui a bucha de nylon. Vocês estão vendo aí a bucha nylon aqui dentro. Pra centralizar. Isso aqui é outra bucha. Que é muito interessante. Que é essa bucha aqui que vai determinar também a força da carabina. Aqui tem uma usinagem no cano rebaixado pra, se não me engano, 8 milímetros. Nós temos o desenho aqui que foi rebaixado pra 8 milímetros. E essa aqui que determina a força. Você vai pegar uma chave 2,5. Vai soltar aqui. Ela vai original com 16 centímetros daqui da boca do cano. Da entrada do chumbo aqui. Fica com 16 centímetros. Se você jogar ele pra 15, ela vai ficar mais forte. Só que vai ficar muito mais dura de armar. Se você jogar aqui pra 17 centímetros, pra cá. Ela vai render mais tiro. Vai ficar mais fraca. Menos barulhenta. E vai render mais tiro. Nesse lindo aqui vai dar em torno de uns 25 tiros. E vai ficar forte ainda pra caramba. Então tá aqui. O nome disso aqui é bucha. Bucha de ajuste de potência. Isso aqui é a bucha do ajuste de potência. Então essa bucha aqui vocês vão ver que é uma chave. É um parafuso alto. Você solta. E joga pra cá ou pra cá. Eu vou deixar aqui na medida original. Não vou mexer. Só tô falando pra vocês que aqui tá o parafuso. Você joga pra frente aqui. Com 15 centímetros ela vai ficar mais forte. Se você jogar aqui pra trás ela vai ficar mais fraca. E vai render mais tiros. Então isso aqui é a bucha de ajuste de potência. Ok? Tá aqui o cano. Esse é um cano de 17 polegadas. Não tem choque. É muito bom esse cano. Ok? Vamos deixar aqui do lado. Essa aqui é a mola. Essa mola é uma mola de extrema força. Essa aqui é uma mola de extrema força. De 2,2 milímetros. Tá? Que é a mola que nós tivemos melhor potência nessa carabina. Ok? Ela vai certinha aqui. Olha só que bacana. Ela encaixa aqui na bucha. Ela fica encaixada aqui na bucha. Então ela não fica oscilando. Tá? Vamos agora ao martelo. Esse aqui é um martelo. O que o martelo faz? Juntamente com a mola. Muita gente pergunta assim. Mas PCP tem mola? Tem. Tem mola. Pode ver que ela fica certinha aqui. Tá vendo? Então se você regular aqui pra trás. Ela vai ficar mais fraca a mola. Se você jogar pra frente. Ela vai ficar com mais pressão. A mola vai aumentar na potência. Esse martelo. Quando se aciona lá. Ele bate pra abrir a válvula do cilindro aqui. Ele vai bater e vai abrir a válvula do cilindro. Essa é a finalidade do martelo. Abrir a válvula do cilindro. Esse martelo tem 120 gramas. Agora eu vou mostrar pra vocês o briche. Aqui é para a menina mostrar o briche. Vocês viram que até agora. Eu desmontei ela com apenas uma chave. Tá? O briche. Nós mudamos ele também. Tá aqui agora. Ó. Esse aqui é o bolt. Tá vendo aqui? O bolt agora ele vem emborrachado. Tá? Pra ficar mais fácil a pegada. E pra não enferrujar. Então o bolt agora. Todo emborrachadinho. Bonitinho o bolt. Tá vendo? Solta-se com a mão. Caso você não consiga soltar com a mão. Aqui é uma chave 4 Allen. Tá? Ó. O bolt tá aqui. Emborrachado. Muito bom. Vamos tirar agora o briche. O que é o briche, gente? Todo mundo fala briche, briche. Ó. O briche. Vocês podem ver que esse briche aqui. Ele tem um polisetal aqui. Pra ele correr melhor. Deslizar dentro do frame. E aqui tem aonde que ele arma. Tem 8 milímetros de espessura. Tem 3 anelos de o rime. Ele é feito em latão. Com o polisetal. Tá? Ele tem um lado certo de colocar. E vou mostrar pra vocês como que funciona esse aqui dentro da carabina. Tá vendo? Funciona dessa maneira aqui dentro da carabina. Aqui tá o briche. E aqui é o bolt. Esse aqui é o briche. Esse aqui é o bolt. Quando eu empurro o briche pra cá. A mola fica comprimida. E o matelo fica aqui. Você traz pra cá. O briche vai ficar ligando o cano à válvula de espalhador. Esse aqui é a válvula de espalhador. Então ele liga o cano à válvula de espalhador. Quando eu puxo o gatilho. O matelo bate no briche. Fazendo uma válvula de espalhador abrir. Aonde vai sair o chumbo. Tá? Onde o chumbo vai ser disparado. Como o ar sai na bunda do chumbo. Ou seja, nas saias do chumbo. Você tem a máxima, máxima, máxima potência. O máximo aproveitamento de ar. Por isso que essa carabina é forte pra caramba. Tá? Então esse é um... Vocês podem ver que é um mecanismo muito simples. Mecanismo muito simples. Que funciona. E vocês viram que até agora. Só usei uma chave. Até agora usei apenas uma chave pra desmontar essa carabina. Tá? Até agora. Agora eu vou mostrar aqui o nosso bipé. Mas eu vou tirar o bipé. Olha que facilidade de tirar esse bipé, gente. Tá aqui o bipé. Esse aqui é um bipé universal. Serve pra qualquer carabina. Vou deixar aqui. Agora eu vou mostrar o frame. O frame é em duas partes. Pistol brilho tá aqui. Isso aqui chama-se pistol grip. E agora eu vou precisar de uma chave diferente. Vou soltar o pistol grip. Eu preciso de uma chave número 5. Tá aqui o pistol grip. Vocês podem ver que quase não usei chave, gente. Olha só. Vamos prestar atenção nisso. Não usei chave. Tá aqui. Ó. Soltei o pistol grip. Tá sem o pistol grip. Então tá aqui o sistema de gatilho e o frame. Olha que maravilha. Vou soltar agora o sistema de gatilho. Que é apenas a chave 2,5 milímetros que eu sempre dou pra vocês. Olha aqui. Olha aqui. Vamos falar pro sistema de gatilho. Soltei aqui os parafusos. Olha aqui o sistema de gatilho. O sistema de gatilho, ele tem apenas duas lâminas. Olha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. E a trava de segurança aqui. Não vou desmontar. Tá? Porque não há necessidade de montar. Ele tem ajuste aqui. Olha o sistema de gatilho. Isso aqui não dá problema nunca. Nunca dá problema um troço desse aqui. Ó. Sistema de gatilho o mais simples possível. E separado do frame. Ou seja, fácil também que você dá manutenção. Olha só. Ok? Vamos agora falar do frame que é uma das partes que desperta mais curiosidade. Hoje todas as armas... Falando do frame. Hoje todas as armas usam o sistema Picatinny. Tá vendo aqui? Picatinny. Esse 31 milímetros com essas ranhuras aqui pra você colocar todo tipo de acessório. Tanto embaixo quanto em cima. Olha só que bacana. Ó. Tá vendo? Olha assim. Olha que bacana. Gente, tá aqui ó. Olha só. Olha só. Ó. Tá aqui. Carabina tá aqui em cima. O que que eu usei pra desmontar essa carabina? Uma chave. 2,5 milímetros. É a carabina mais simples que eu conheço. Mais confiável que eu conheço. O que que ela tem de plástico? Só isso aqui. Só isso aqui ela tem de plástico. E tem essa partezinha aqui, plástico também. Que eu vou dizer assim. É polisetal. O resto não tem. Como que um produto desse vai dar problema? Não dá problema. Tá? Como que um produto desse vai dar problema? Não dá meus amigos. Não dá problema. O negócio é tudo simples, fácil montar e desmontar. Minha opinião pessoal. O mercado brasileiro. O mercado brasileiro precisa disso aqui. É disso aqui que o cara precisa. Uma coisa simples, fácil, dá manutenção. Que não exige chave nenhuma. Acabou. Bom, ficou longo pra caramba esse vídeo, né? Mas é isso aí meus amigos. Obrigado, valeu. Até a próxima. Até a próxima.